Gente, bom dia. Gente, de ontem pra hoje eu piorei bastante, me deu bastante febre. Mas em verdade eu tô com muita febre. Eu tô muito fraco, porque quase não tô me alimentando. Eu pedi a Alessandra pra rodar aqui, que no condomínio você encontra alguém que pode vir aqui em casa fazer um legalzinho de fubá pra eu comer, porque a Alessandra não sabe fazer. Pra ver se forra o meu estômago. Pra ver se eu consigo tomar aquele remédio ali, aquele que tem que tomar, comendo alguma coisa. Tô muito cansado. Muita febre. E depois eu tenho que ir lá em Miterói. Mas é isso. Eu tô fazendo os colírios, ele tá fazendo os colírios. Já tomei dois comprimidos daquele, mas aquele outro tem que tomar com alguma coisa no estômago. Eu pedi ele pra ver se arruma alguém que sabe fazer um galzinho de fubá. É pra eu tomar. Depois a gente fala. Beijo.